Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido para alterar local do júri acusado de matar a advogada. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido para alteração do local onde será realizado júri popular do professor Luiz Felipe Manvalier, acusado de matar a esposa, a advogada Tatiane Spitzner, na cidade de Guarapuava, no Paraná. Tatiane Spitzner foi encontrada morta após cair do quarto andar de um prédio em julho de 2018. Horas depois do crime, Luiz Felipe Manvalier foi preso a 340 quilômetros do local ao sofrer um acidente de carro. De acordo com a polícia civil, ele estava tentando fugir para o Paraguai. Luiz Manvalier foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por feminicídio e fraude processual. O júri popular está marcado para o dia 25 de janeiro em Guarapuava. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa pediu a suspensão do processo e o desaforamento do júri popular, sob o argumento de que não haveria condições para um julgamento imparcial na comarca de Guarapuava, e sugeriu a comarca de Foz do Iguaçu. Mas, ao negar a liminar, o presidente do STJ lembrou que o desaforamento é uma medida de exceção, e não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados. Para o ministro Humberto Martins, a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento. Por fim, disse que a liminar requerida se confunde com o mérito do habeas corpus, e a análise deve ser feita no julgamento definitivo do pedido. Tchau, tchau.